Oi, meu nome é Yara Vidal, sou jornalista brasileira e estou passando uma temporada aqui em Beijing. Hoje eu vou para o Rio de Janeiro, que é um lugar muito tradicional aqui em Beijing. Minha amiga Xiu vai me apresentar esse lugar. Aqui é a rua principal do Ritomo, cheia de lojas onde os turistas vêm, como, por exemplo, essa daqui, olha, cheia de vestidos cheios. O que é isso, Xiu? Quer provar? Quero! Oh, xê xê! Qual xê xê xê? Missão completa. Missão completa. Agora eu não quero comer. Muito bonitinho. O Nana Gostian corre de norte a sul, tem cerca de 800 metros de comprimento e oito vielas. Aqui tem também áreas residenciais, mas a gente não tem como entrar. De acordo com as estatísticas, Beijing chegou a ter mais de 6 mil tons. Aqui eu estou a poucos metros da avenida principal do Ritomo, no beco mesmo. Eu consigo até ouvir passarinhos aqui, no centro de Beijing. Parece que a gente está numa outra época. A preservação desse lugar cheio de história é um exemplo de como a capital chinesa respondeu de forma inovadora a proteção do seu legado na cidade antiga. Olha aqui que legal. Essas pedras aqui, elas devem ter séculos, porque aqui em Beijing o patrimônio cultural é muito bem preservado. Hoje, os ritons funcionam como um refúgio da correria desta mega cidade e preservam o estilo de vida milenar da China. Agora é tempo de comer. Tchau, tchau! Tchau, tchau!